Os Prazeres de Penélope 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 O Banco Federal da Cidade, nova filial, inauguração hoje, dia 15 Com as fundações literalmente extraídas do granito sólido da ilha de Manhattan Sim, cavalheiros, como meu velho avô escocês teria dito Seu dinheiro está mais seguro conosco do que com o próprio monstro do lago de Loch Ness Me acompanhe em suíte executiva Espero que não se importe Senhorita Serena, que nome doce Obrigada Acho que os nomes têm uma grande influência na personalidade, não acha? É mesmo? Bom, uma moça chamada Serena deve ser calma, paciente Você é? Bom, eu tento ser Isso é bom Porque isso é um assalto Agora não se mexa E não coloque o dedo nesse botão Se não for matar você, hein? Querida Me dá esses lindos pacotes de notas de 50 dólares Mais! Que notas são essas com o retrato do querido Grover Cleveland? Notas de mil dólares? Eu quero um pouquinho também Mais uma coisinha Onde é que fica o banheiro das senhoras? Obrigada, querida Você é muito prestativa O que foi que houve? O que foi que houve? Diga Mas não é possível Três vivas pra quem? Não! Roubada Roubada Chame o senhor Ancote Quem foi? Mostra Todo mundo pra trás Não Foi ele? Uma mulher Uma velha Pode descrevê-la Uma velha Não! Se acalme, se acalme Relaxe Boris, vá logo desligar o alarme. Imediatamente chorar com a... Muito bem, moça, saia com as mãos para cima. Meu Deus do céu, lá dentro tem uma velha armada. Nós não estamos seguros em nenhum local dessa cidade. Para você primeiro, eu não posso, eu sou casado. Não consegui encontrar o botão, senhor. Vamos! Sr. Elcott, Sr. Elcott, eles se apegaram no banheiro das senhoras. Muito bem, minha senhora. A senhora vai sair ou vamos ter que entrar? Não. Tem uma moeda? Em consideração à sua idade, madame, acho melhor não fazer nenhuma besteira. Eu não entendo. Mas acho que eu já entendi. Alguém perdeu um casaco? A moça de roupa amarela, onde ela está? Vamos lá! Vamos lá! Andem! Andem! Vamos! Vamos lá! Bergdorf Woodman! Gostado! Chegou o tr Rachellino! larda, temp doinuz enorme saúde, fermão! Gostado! Taxi! Vamos aqui, velho. O que foi que aconteceu, hein? Assalto no Banco Federal da cidade. É mesmo? Bandidos com metralhadoras e gás lacrimogêneo. Não. Eles fugiram com 130 mil dólares. Tudo isso? Minha nossa. Licença. Senhor Elkhardt, meus parabéns. O senhor acabou de quebrar o recorde mundial, roubado no mesmo dia em que inaugurou. Tire esse louco daqui! Ele não é louco. É tenente de polícia. Não se parece com um tenente de polícia. E você não se parece muito com um presidente de banco. Está com a calça rasgada, reparou? Rasguei minha calça defendendo o meu banco. Uma coisa que não teria sido necessária é se a polícia trabalhasse. Não, não, senhor Elkhardt, o senhor está enganado. Primeiro o trabalho do banco e depois o trabalho da polícia. Por favor, fale mais baixo. É ruim para os negócios. Vamos entrar. Devia ter pensado nisso antes de deixar todas aquelas notas de quinhentos e mil dólares voltas por aí. Foi uma promoção para a inauguração. Notas bancárias daqueles valores não são fáceis de se negociar. Nós temos todos os números de série. Acho que seria estranho tentar passar uma nota de mil dólares na lanchonete. É, mas e se passassem? Pode imaginar? Receberiam de troco um saco de moedas? Acho que seria uma cena engraçada. Acha esses assaltos engraçados? Você está tenso. Está tenso demais. E isto é ruim para a digestão. Relaxe. A companhia de seguros que fique tensa. Eles têm que lhe devolver as suas perdas. Estou preocupado com a perda de prestígio. Uma coisa dessas pode fazer o público perder a confiança. O que é isso, senhor? Eu não sei por quê. Se eu fosse um tenente de polícia, estaria agora lá fora procurando 60 mil dólares com uma mulher ruiva de amarelo. Eu apostaria 100 por 1 como uma mulher ruiva não está mais usando o vestido amarelo. Aqui está, senhor. Neste filme, tudo o que aconteceu entre as duas e as três. O assalto aconteceu às duas e quarenta e seis. Nós filmamos os primeiros dias de operação de um novo banco. Ajuda a eliminar os vadios. Isto é que foi azar. Rothschild, leve isto para o laboratório, sim? Nós vamos ao cinema esta noite. Ligue para a senhora Alcott. Se não estiver em casa, deve estar no médico. A senhora Alcott está aqui, doutor Manny. Mande-a entrar. Boa tarde, Gregory. Boa noite. Oh, Gregory, sinto muito. Eu não pude evitar. Aconteceram tantas coisas. Isso é tão bom. Tive um dia tão cheio. Um dia bom, eu espero. Nenhum escapismo, nenhuma tentativa de fuga da realidade? Uma pequena fuga, sim. Um pequeno escapismo. Você está tão bonita esta tarde que eu vou tentar desculpá-la. Gregory, você nunca me disse uma coisa tão bonita assim. Na primavera, o homem fica mais gentil. Penélope, eu não estou apaixonado por você e nem você está apaixonada por mim. Ainda que neste estágio da análise, você possa achar isso. Ah, mas eu não estou apaixonada por você. Ah, não acha que está apaixonada por mim? Não. E nunca pensei nisso. Por quê? Ficou decepcionado? Nem um pouco. Estou aliviado. Que bom. Então, você teve um dia interessante. Quer falar nisso? Ah, deixa eu ver. De manhã, eu fui fazer compras. E depois fui ao Museu de Arte Moderna. Eles estão com uma maravilhosa exposição. E depois eu almocei no Plaza Palmcourt. Bife a cavalo. E depois, alguns minutos antes das três horas, assaltei o banco do meu marido. Eu estou gravando por você. Você está dormindo? Não, eu... Você não está associando e sabe disso. Como é que é? Olha, você disse que fez compras, foi ao museu e almoçou. E depois você disse uma coisa totalmente irrelevante. Gregory, é você quem não está associando. Eu só disse que roubei o banco do meu marido. Você disse de novo, mas você não poderia fazer isso. Como sabe que não? Porque já sou seu analista há três anos e sei do que você é e não é capaz de fazer. Quer apostar comigo? Minha reputação como psiquiatra contra qualquer coisa que você quiser. Isso é suficiente? O que é isso? Bom, eu acho que se chama roubo. Roubo? Mas, Penélope, você... Quer dizer que você acha que roubou um banco? Foi o que eu disse e confirmo. Fui ao Bergdorf's e comprei essa roupa nova. Você não acha linda? Penélope, quer que eu acredite que você roubou o banco do seu marido e saiu direto para o Bergdorf's e gastou dinheiro em vestidos e um mink? Claro que não. Graças a Deus. Você sabe que eu não gastaria dinheiro roubado. Tenho conta lá. Mas você ainda insiste em que roubou aquele banco, ora, como poderia? Gregory, é muito simples. Por favor, eu não quero ouvir nada. Eu não quero ouvir nada. Eu não quero ouvir nada. Ai, claro. Isso tornaria cúmplice do caso. Gregory, sinto muito. Não se aborreça. Vamos esquecer tudo o que falei com você. Nós não vamos esquecer nada. Quanto você pegou, hein? Um homem na rua disse que foi 130 mil dólares. Ah, mas isso é terrível. É, mas eu já contei. Só tem um pouco mais de 60 mil, então é só meio terrível. Penélope, ninguém pode entrar num banco e pegar 60 mil dólares simplesmente pedindo. Ora, claro que pode. Se tiver uma arma. Você não tem uma arma. Ah, Gregory, você é sempre tão positivo. O que acha que é isso? Desculpe, não sabia que estava carregada. Eu comprei e nem sei usar. Penélope, isso é ruim para a sua terapia. É uma pena, Gregory. Obviamente, em alguma parte da sua análise, eu não percebi... alguma pista vital. Agora, eu... eu quero que me diga de novo... desde o início, a primeira vez que você pegou alguma coisa. Você quer dizer roubou alguma coisa. Temos que encarar esse fato, Gregory. Sou uma cleptomaníaca. Eu me recuso a aceitar essa palavra clinicamente. Então, quando foi a primeira vez? Oh... A primeira vez... foi na minha última semana no científico. Eu já estava vestida para o baile de formatura... quando o professor Klob apareceu. O professor Klob ensinava antropologia. E ele disse que queria me mostrar... alguns retratos da tribo Okoko no laboratório dele. Ele disse que os Okokos... tinham um costume muito estranho. E tinham mesmo. Mas nada mais estranho do que o professor Klob. que não foi na frente ao Brasil. Sim. Socorro! Eu não reparei no início, mas havia alguma coisa na minha mão. De alguma forma, durante a nossa aula de antropologia primitiva, eu peguei o relógio de bolso do professor Klob, cravejado de diamantes. Eu poderia ter devolvido, é claro, mas decidi ficar com ele como recordação dos estranhos costumes da tribo Oculco. Foi assim que comecei minha vida no crime. Praticamente por acidente. E depois, o que aconteceu? Bem, eu tive alguns probleminhas quando vim pra Nova York. Mas depois que conheci James, jamais roubei coisa alguma. Até... Até quando? Até o dia em que me casei. Jamais vou esquecer como James estava bonito naquele dia. Eu estava terrivelmente apaixonada por ele, mas parecia que minha madrinha de honra, Milbred Halliday, também estava. Ela não foi escolha minha, mas o pai dela era do conselho do banco. Na recepção, James desapareceu de repente. Quando eu percebi isso, também não consegui encontrar Milbred. Eu não estava desconfiada, mas comecei a pensar se não poderia ser possível. E era. Em situações como aquelas, eu sempre penso em coisas inteligentes pra dizer. É hora de cortar o bolo. Ah, Penélope. Nós estávamos falando sobre casamentos. É. Eu ouvi. Todo mundo beija a noiva, mas ninguém se lembra do noivo. Menos você. É a minha natureza generosa. Ah, Jimmy, Jimmy. Veja, você está cheio de batom. Ah, não tenha ciúmes, amor. Jimmy e eu já nos conhecemos há muitos anos. Tchau. Tchau. Que vontade que me deu de meter a faca nas costas dela. Mas a faca não estava bem afiada. Você não quer uma explicação? Não. Não precisa. Como foi? Era pegar ou largar? Já tirou todo o batom daquela mulher? Já, sim. Por quê? Você nunca suspeitaria de que James era um banqueiro naquela época? Atenção, pessoal. Atenção. Ela está aqui. Muito bem, Penélope. Vamos ver se acerta uma futura noiva, hein? Olhando para mim estava Mildred. Usando seu colar e brincos de esmeraldas. Além de uma expressão de superioridade. Estava na hora de jogar o buquê de noiva. Decidi que o daria a Mildred. Mildred, querida, machuquei você. Machuquei. Não, 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 querida. Ai, que pena. Tchau. Adeus, meu amor. Tchau. Querida, não se esqueça de ser feliz de agora em diante, tá bem? Tchau. Muito obrigada. Tchau. Adeusinho. Obrigado. Tchau. Meus brincos. Meus brincos. E quando voltamos para casa dez dias depois, o colar e os brincos ainda estavam no vaso da palmeira. E você nunca os devolveu? Eu não. Por quê? Por quê? Penélope, se ficar respondendo minhas perguntas com perguntas, como é que eu posso ajudá-la? Tá bom, Gregory. Vou tentar melhorar. Muito bem. Agora, quero que pense muito bem antes de responder. Toda vez que roubava alguma coisa, você se lembra como ficava depois? Cheia de culpa? Aborrecida? Deprimida? Perturbada? Alegre. Como pode se sentir alegre? Gregory, é por isso que eu estou aqui. Para tentar descobrir por que fico feliz quando roubo. Não pode. Não pode se sentir alegre. Gregory, você está me acusando de ser desonesta e eu realmente não tenho este defeito. Cleptomaníaca, sim. Desonesta, não. Você não é cleptomaníaca. Um cleptomaníaco rouba por confusão. Mas você rouba porque gosta. Está aborrecido comigo? É claro que estou. E é melhor terminarmos a sessão aqui mesmo. Por quê? Porque eu... Porque eu sinto que não posso... Não posso manter uma atitude apenas profissional. E além disso, seu tempo acabou. Sim? Sra. Elkowitz ligando para a Sra. Elkowitz. O que será tão urgente assim? Deve ter alguma coisa a ver com a mulher dele que assalta bancos. Alô, James? Ah! Ele não vai jantar em casa. Por que não, querido? Não! Aconteceu mesmo! O quê? É mesmo? Quando? Oh, James, eu posso ir. Oh, querido, obrigada. Sim, sim, sim. Eu prometo que não vou me atrasar. Gregory, adivinha? Ele tem um filme do assalto. E James vai me deixar vê-lo como uma polícia. Eu estou no filme. Não é emocionante? É como uma atriz fazendo um teste de vídeo. É, só que se você conseguir esse papel, vai representá-lo na prisão. Gregory, é melhor eu correr. Tenho mil coisas para fazer primeiro. Tchau. Obrigada, Gregory. Vejo você quando, hein? Com bom comportamento daqui uns 20 anos. Amanhã, na mesma hora. Mesma hora. Resumindo que você ainda esteja solta. Doutor Norblar, acho que é hora de resumirmos a minha análise. Doutor Norblar, acho que é hora de resumirmos a minha análise. Doutor Norblar, acho que é hora de resumirmos a minha análise. Doutor Norblar, é uma primeira vez? É hora das ingredientes do entupor de que eu souri por todas asئas aquiidän, pela saída das ambas de que eu converiques você pagar com o fenêmeno. É descontado no imposto, sabe? Espere um pouco. É lindo! É lindo! Eu fico com ele. Oh, mas... Chegou tarde demais. Ei! Oh, que isso! É meu, é meu! Eu estava aqui primeiro! Mas que tumulto. Por quê? Por um vestido amarelo? A cor não combina com o seu tipo físico. E amarelo? Numa mulher da sua idade? Quanto ia pagar por isso, senhora? É... 20 dólares. Parece justo. 21. Não é possível. Olhe! Nesse caso, não está interessada por preço nenhum. Então nem eu. Oh, Deus! Aqui tem 7 dólares. É mais do que vale. Acontece que eu tenho um coração muito mole. Zadaba, amor da minha vida, sabe o que acabamos de comprar. Não pode ser. Mas também não pode ser outra coisa. Ninguém, ninguém é igual a Givenchy. Um original de Paris por 7 dólares. Ah, você é um gênio. Apaixonado por um anjo. Um anjo rico. Na loja, nós vamos conseguir 500 dólares por ele. Com um pouco de sorte, 600. Por favor, por favor, ajudem os pobres. Por favor. Por favor. Abram os seus corações. Por favor, sejam bondosos. Ajudem os seus semelhantes. Perdão, monsieur. É mais divino dar do que receber, não? Assim nos ensinaram. Que pena que não seja o contrário. É. Obrigado, obrigado. Ei, espera um pouco. Esqueci... Quer um biscoito? Nós temos a primeira cena boa do suspeito agora. É, já estava na hora, não? É, mas o que é isso? Ah, minha esposa. Querida, Tenente Bixby. Como está? Oi, bem. E o sargento Rothschild? Prazer. Estou perdendo alguma coisa? Não, não. Por enquanto, não perdeu nada. Ah, sargento, já que está voltando o filme, por que não pega do início pra senhora Elkwood? Oh, quanta gentileza! Quer um biscoitinho? Aceito. Obrigada. Seus sapatos, onde estão seus sapatos, querida? Ah, você nem sabe. Esqueci no táxi. Na semana passada foi no elevador. Eu posso mandar um aviso a todas as viaturas. Espero que tenha mais sorte com os sapatos do que está tendo com o meu assalto. Seu banco, meu assalto. Lembre-se disso. Ai, isso é tão emocionante. James, é você. Ah, o James está tão bonito nessa cena. Quando é que vamos ver a garota? Agora mesmo. Olha ela aí. Ah, esse cara na frente. Não consegui ver. Talvez tenha mais. Vira pra cá, menina. Vira pra cá. É, vira, anda. Passa em câmera, Leandro. Ah, vou embora. Volta o filme, volta o filme. Gostei disso. Bom, é isso aí. Suspeita. Uma mulher jovem e branca. Um metro e sessenta, ruiva, roupa amarela. Esqueceu alguma coisa? Esqueceu, sim. Esqueceu de dizer que ela tinha um rebolado muito atraente. Desculpe-me, senhora Elkowitz. Não há problema. Não ajudou muito, não foi? Não. Ah, que pena. Deu pra ver o rosto de todo mundo, menos o dela. Você esteve muito bem, James. A senhorita Serena esteve fabulosa. É, já que ela ficou com a boca aberta o tempo todo. É. Infelizmente, suas câmeras não estão voltadas pro lugar certo. Não pretendíamos filmar o banheiro das senhoras. Alô, aqui é Bixby. Ah, excelente. Temos a primeira pista do caso. Ah, já? Eu acho que eu subestimei. Bom trabalho, sargento. Encontramos isto a uma quadra de Times Square. Ah, tenente. Ah, que gentileza. James, não foi delicadeza dele? Foi, sim. Tenente Bixby? Eu já fiz meu donativo. Ah, eu sou o Major Higgins. Estou muito ocupado agora. Ai, que modo estranho de um tenente falar com o Major? Tenente, Eu estava querendo que o senhor me dissesse se isso é verdadeiro. Deixa eu ver aqui. Major, onde conseguiu isto? Ah, tenente, uma jovem me fez este donativo precisamente às cinco horas. Poderia descrevê-lo? Suas roupas, sua cor, sua altura, tipo físico. A senhora Alcott, eu poderia se levantar, por favor? Ah, mas é claro. Sim, sim. Ela era da altura dessa moça, com certeza. E corpo. Só... Só o quê? Só que ela era loura. Mais algum detalhe? Sim, e ela falava com sotaque francês. E... Tinha uma pinta na bochecha. Com licença. Bem aqui. Obrigado. Lembra-se de alguma coisa que ela disse? Sim, eu acho que suas palavras exatas foram. É mais divino dar do que receber. Não? Ah, precisamos de mais colaboradores assim. Ela é tão boa, tão... Alegre? Alegre, sim. Sim, essa é a palavra exata. Alegre. Ela parecia ser muito boa. O dinheiro não é bom? Não para o senhor, major. Esta nota foi roubada esta tarde do banco do senhor Alcott. Bom, eu sinto muito. Mas eu só esperava... Tudo bem. Major, espere! Tenente Bixby, isso não é justo! Não é questão de justiça, é a lei. Que lei? Que lei é essa que eu nunca ouvi? Por que ele não pode ficar com isso? Afinal, ele não a roubou. Alguém deu a ele. Ela não podia dar, querida. Mas ele precisa. Você não pode fazer nada. Infelizmente, não. Então, querido James, faça alguma coisa. Eu? Fazer o quê? Faça um cheque para o major Higgins. Fazer o quê? Um cheque? De mil dólares. É isso que está tirando dele. Tirando? Mas é claro. Além do mais, vai tudo ficar do mesmo jeito. Por que você acha isso, querida? Por quê? O major Higgins lhe devolveu mil dólares. E você devolve a ele os mil dólares dele. Simples. Será que estou ouvindo direito? Eu não posso acreditar nisso. James, se não der um cheque ao major Higgins agora, nunca mais falo com você. Oh, pessoal, por favor, por favor. Nós devemos resolver os problemas das pessoas e não causá-los. Sinto muito. Por favor, James. Obrigada, querido. Pode ser quinhentos? Mil dólares. Mil? Ah, quando eles souberem na Cruz Vermelha, na ACM e nas creches. E sabe de uma coisa? James ainda não percebeu que saiu em igualdade no acordo. Talvez ele seja apenas brigão. Não. Ele é apenas confuso. Para um banqueiro, eu acho isso muito estranho. Esse leite faz bem para você? O leite não é para mim. É para a minha úlcera. Sabe, o Tenente Bixby foi tão gentil devolvendo meus sapatinhos. Por que será que eu peguei isso dele? Gregory. Desceu pelo lugar errado? Penélope. Penélope. Penélope, você já... Você já pensou em ir a outro psiquiatra? Não. Seria uma deslealdade? Não, estou ajudando você. É claro que está. Gregory, eu prometo, vou devolver a carteira. Não é só isso. Não desanime porque roubei um banco. O banco do seu marido. É, o banco de James. E por que o banco dele? Por que não o banco de outra pessoa? Por que está escrevendo com a mão esquerda? Eu estou sendo conivente neste caso. Quer lamber aqui para mim? Eu estou seco demais. O que a levou a casar-se com um homem assim? Ah, James não era um homem assim quando conheci. Não. A primeira vez que o encontrei foi num bar em Granoway Village, conhecido como porco de pelúcia. Eu já trabalhava lá uns dois meses. Foi meu primeiro emprego de verdade em Nova York. Eu sou um homem que conhece quem eu sou. Mas quando você está longe, meu mundo está clouded. Eu sou um homem que conhece quem eu sou. Eu sou um homem que conhece quem eu sou. Eu sou um homem que conhece quem é. Oester, o céu é o céu. Eu sou um homem que conhece quem eu sou. Must first be seen through your eyes There is only one thing wrong The sun is grey 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 O que é que você está fazendo? Se sentar ali, não precisa ficar corvado. Olha, não tenho nada para te oferecer de bebida, só tenho água. Dá licença para eu tirar minhas lentes. Eu sou o James Elcott, do Banco Federal da cidade. Lentes. Ai, estou vendo você bem melhor. Nunca apertei a mão de um banco antes. Como nunca recebi notícias suas, senhorita? Porque acabamos de nos conhecer, era essa. Mas eu lhe escrevi nove vezes nos últimos dois meses. Você curte mesmo música folk, não é? Não, não, não é isso. Era negócios. O Banco Federal é depositário de uma modesta herança deixada para você pela prima de sua mãe. Eu sou a Penélope que você procura? Com certeza. O valor a receber não é muito, mas tem que assinar alguns papéis. Você realmente não recebeu nenhuma carta minha? Ah, já sei o que aconteceu. Sabe o que é? Eu nunca abro minha correspondência. Ah, e quem faz isso para você? Ninguém. E o que acontece com ela? Bom, eu sempre guardo dentro de uma gaveta. E depois sempre me esqueço. E depois ela se perde. Não acha que perde muitos amigos assim? Ah, não. Pelo contrário. Olha só. Se você me escreve uma carta e eu respondo, então você vai ter que responder a minha. Aí eu respondo a sua segunda carta e você me escreve uma terceira em resposta a minha segunda. Aí eu tenho que lhe escrever uma terceira e você tem que me mandar uma quarta. Estaremos tão ocupados escrevendo um para o outro que não teremos tempo de ser amigos. É isso. Engraçado, eu nunca tinha pensado desse jeito. Bom, espera aí um pouquinho. Eu ainda posso procurar as cartas em casa. Isso ajuda? É, nós podemos discuti-las, sim. Ai, meu Deus. O que foi? Deixei cair a lente de contato. Tu sempre perdendo. Cuidado, cuidado com a água. Não, não, não. Tudo bem. Você acha que podemos nos encontrar amanhã, uma hora qualquer? Mas claro. Que tal janta lá em casa? Eu vou receber uns amigos. Ah, isso é ótimo. Ai, essas lentes são tão pequenininhas. Jamais vou encontrar. Mas faz tanta diferença. Você mesma disse que enxerga melhor sem elas. Muito melhor. Esse oculista que era meu namorado me deu a receita errada. Posso lhe perguntar uma coisa? Por que você usa lentes? Porque ele disse que deixavam meus olhos mais luminosos. Pois eu acho que eles já são luminosos. E muito bonitos. Então não vou precisar mais usar lentes. Que bom que você veio me ver. Eu também acho. Estou ansioso por amanhã à noite. Eu também. Agora eu queria me levantar. O quê? Você está prendendo o meu cabelo. Ah! Eu ca... Cuidado comigo! O cano. Tadinho. Machucou? Toma. Bebe aí. Não, não. Está tudo bem. Está tudo bem mesmo. Não precisa se preocupar. Você encontrou minha lente de contato? Quem é? Eu quero falar com a senhorita Penelope Gordon. É o banco? Sim. Posso subir? Não. Mas será bem recebido aqui embaixo. Entendi. Oi? Oi. Espero não estar muito formal para o lugar. Oh, não. O que é isso? Entra para conhecer o pessoal. Gente, esse é James Elcott. Você se veste engraçado para um banqueiro. Eu posso ir em casa e trocar de roupa. Não, está ótimo assim. Você é o que é e nós somos o que somos. Penélope, socorro. Você sabe que essas coisas me deixam nervoso. Espere aí, Sebastian. Eu já estou indo. Não vá embora, hein? Não. Estou aqui. Eu conheço você. Também tem conta no Banco Federal? Tenho conta no meu colchão. Ah, isso também é bom. Noite passada, o porco de pelúcia. Você saiu no meu número. Foi uma falha sem intenção. Conversa fiada. Quero ouvir agora? Aqui, sem a sua banda. Eu faço de conta para você. Tenho que salvar meu amigo de Dundum. E eu vou salvar aquele de barba. Por favor, termine o meu presente. É seu aniversário. Que tal um rápido arranjo de gurinhos lindos? Só um minuto, Dundum. Ele é meu. Vamos. Acho que já se enturmou com o pessoal. Gostei de seus amigos. Eles vieram com o aluguel. Aquele também veio com o aluguel? Não. Eu namorava aquele soldador. Deve ter sido um trouxa em perder você. Não perdeu. Mas eu tenho outro namorado que tem um ferro velho. Você tem muitos namorados, não? E você é o meu primeiro banqueiro. Por que toda essa confusão aqui? Ora, se não experimentar, como vai saber do que realmente gosta? Você tem uma boquinha linda. Uma boquinha linda. Boa tarde. Outra. Onde está? Pessoal, sumiu? Estão todos aqui. Três semanas depois, nos casamos. Às pressas, como se disso dependesse nossas vidas. E se seu marido fosse o mesmo James romântico, lá do porco de pelúcia, você ainda estaria roubando agora? Ah, James não tem tempo pra romantismo. Tá muito ocupado no banco. Então você rouba. Você é muito calma a esse respeito. Ué, e por que não deveria ser calma? Não há nada que me incrimine no roubo, ora essa? Menos o vestido amarelo. Sabe que a polícia está procurando por ele em toda a cidade? Hum, já soube. Já cuidei disso. Você o queimou? Não, dei pra uma loja de pechinches. De pechinches? Você sabe o risco que está correndo? Eu não. Eu vou lá e compro o vestido outra vez. Comprar? Não, não, Penny. Olhe. Você está querendo ser presa? Em primeiro lugar, você não devia ter ido lá. O que queria que eu fizesse? Que eu jogasse fora? Teria sido muito mais seguro. Gregory, era uma roupa de Givenchy. E daí? Gregory, não se pode jogar um Givenchy no lixo. É um sacrilégio. E além disso, James pagou mil e cem dólares por aquela roupa. E eu não gostaria que ele desperdiçasse dinheiro. Oi, Tenente Bixby, Sargento Rothschild, que surpresa. Senhora Elgort, faz compras aqui? Faço, sempre faço aqui. Eles têm coisas fascinantes. Eles tinham ontem. Tinham a roupa amarela. É mesmo amarela? Como conseguiram? Do mesmo jeito como o Major Higgins conseguiu sua nota de mil dólares. Foi doada por uma moça loura com um falso sotaque francês. E viemos parar aqui. Foi bastante inteligente. Ah, não, tanto. A mocinha ali atrás leu no jornal e nos ligou, foi isso. Fomos bastante espertos para descobrirmos o telefone. Bom, muito bom. Conseguiu. Ainda não. Alguém a comprou, por sete dólares. Sete dólares? O que é que tem? Foi barato? É difícil dizer. Precisava ver primeiro. Então, por que não vem conosco enquanto a pegamos? Eu vou andar no carro da polícia? Vai sim. Com sirene e tudo, senhora Elgort. O sargento Rothschild sempre dirige assim? É, ele gosta de aparecer um pouco. Essa é a primeira busca policial de que participo. Você vai arrumar a porta? Não, senhora Elgort. Isto está proibido. Nós temos uma imagem totalmente nova. Tem que ser com calma e diplomacia. Então, quando entrarmos, esqueça a minha profissão. Certo, chefe. Sou tenente, senhora Elgort. Sou Penélope, tenente. Horácio. Meu pai era um intelectual. O que é que eu chamo de néctar dos deuses? Esse picles está maravilhoso. Realmente merece muitos elogios. Eu estou sentindo um grande calor nascendo aqui em mim. Rápido, meu bem. Minha soda. Oh, boa tarde, senhora e senhor. Bem-vindos ao salão da princesa Sadaba. A boutique Trash. Saúde. Ah, esse champanhe nacional. Ah, e o que a princesa Sadaba pode fazer por vocês? Não me digam, eu já sei. Com um corpo tão bonito, obviamente veio atrás de um lindo vestido de noite de Sadaba. Não, um traje. Um traje. Viu como Sadaba sabe? Queria uma coisa fina. Eu vou para Portofino. Portofino? Oh, é o destino. Rápido, a roupa que estávamos guardando para ela. Mas a princesa Sadaba é inteligente. Realmente. Há três semanas ela mandou buscar essa roupa em Paris. E por quê? Porque ela sabia que você iria precisar dela para Porto Rico. De que, querido, traga o... Você sabe o quê? Imediatamente, majestade. Voa lá. Aqui está. Ainda quente do avião de Paris. Eu acredito. Ainda está quente? Experimente. Por quê? E por que não? Vai ficar bem de amarelo. A senhora Sadaba não é apenas inteligente. Ela é um gênio. Olhe, veja como ficou. Parece que foi feito para ela. Era o que eu estava pensando. E eu também. É maravilhoso. É seu mesmo. É. É, é seu mesmo. Obrigada. Eu queria comprar. Pensando melhor. Talvez Sadaba fique com esta criação para ela. Por favor, tire-o. Sadaba não suportaria te separar dele. Quanto é o traje? Para você, Sadaba deixa por praticamente nada. 600 dólares. Olha aqui, princesa. Você deve ser meio louca. Isso é jeito de falar com a realeza? Duck, querido. Vá lá em cima e traga a caixa. Duck vai me matar, mas para deixar a sua esposa feliz, um Givenchy, esse é por... 595. É, mas a moça não é minha esposa. Sadaba nunca dirá uma palavra. Sadaba pode dizer o que quiser. Eu sou o tenente Bixley, da polícia de Nova York. Duck! Polícia! Não fizemos nada ilegal. Não há lei contra cobrar mais caro. Relaxa, minha majestade. Ninguém aqui está acusando ninguém de nada. A roupa é uma pista num assalto a banco. Saiu tudo nos jornais. Isso não foi mencionado no jornal de ciência cristã. Prontinho. Vai ficar lindo em você. Não, senhora Ayokot. Nós vamos levá-lo. Ah, é? Pode embrulhar, princesa. Leve. Grande gastador. 7 dólares por nada. Relaxem. Eu vou pagar em dinheiro. Um lucro de apenas 3 dólares. Que pena. Vocês têm uma loja lindíssima. Gostaria de voltar quando estivesse perto. É um prazer. Tchau. Tchau. Esse nome. Esse rosto. Eu já vi essa mulher antes, mas onde? 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 Que gracinha. Acho melhor nós irmos procurar imediatamente os números antigos da Vogue na biblioteca pública. Vamos! Muita coragem daquela moça a cobrar esse preço, não acha? Ah, 600 dólares não está muito longe do preço. Para uma roupa de segunda mão. Um Givenchy de segunda mão. Eu não me lembro de Sadaba ter falado em roupa de Givenchy, pelo menos não enquanto você estava lá. Não falou? Não. Então, como é que soube? Ah, ela disse Faris. Eu devo ter somado dois e dois. É. É, deve ter sido isso. Bom, muito bom. Eu já lhe disse que no meu trabalho tenho pouca chance de passar algum tempo num lugar como esse? Este realmente é o meu lugar favorito aqui em Nova York. Melhor do que o banco do seu marido, senhora Elcott? Por que mudou de Penelope para a senhora Elcott outra vez? Tá bom, Penelope. Penelope, sabe... Na maioria das vezes eu gosto do meu trabalho. O que é isso? Isso aqui? Chicletes. Me dá um. Claro, eu tenho outro aqui. Quem é Romus, Boboda? Acabei de mastigar no chiclete. Sabe, tem uma coisa engraçada no crime. É o suspeito inocente que geralmente parece ser o culpado. Isso é porque ele não tem nada a esconder. Ele não fica na defensiva. Mas o culpado, ele está sempre pensando. Ele sabe se cuidar muito bem. O que acha disso? O que isso parece? E no final, é a esperteza dele que o denuncia. É fascinante. Como faz isso? Que tipo de infância você teve, hein? O tipo que eu usava aparelho nos dentes. Você estica o chiclete, coloca sua língua nele e enche o espaço com ar. Consegui. Sorte de principiante. Penelope, eu sou o melhor policial que conheço. E é esse o meu problema. Eu sou muito bom em tudo que sou bom. É, você é muito bom. É isso que aquela moça ladra de bancos vai descobrir. Sabe que aquela criança não tem nenhuma chance? Essa foi muito boa. No bairro de onde eu vim, uma criança tinha três chances. Podia ser um ladrão, podia ser um tira e podia ser um padre. Eu era muito certinho para roubar e não éramos católicos. Se eu tivesse tido uma educação... Penelope. O que? Você passa muito tempo no banco do seu marido? Não, eu nunca vou lá, se puder evitar. Por quê? Quando passamos o filme, você soube logo o nome da caixa. Mas é claro que eu sabia o nome dela. Estava numa placa no balcão. Você não viu, não? Acho que não sou tão bom no meu trabalho quanto você pensou que fosse. Eu não vi isso. Ai, Deus. O que foi? Devia ter me encontrado com o James há dez minutos. Deixa eu ficar com o Ron, esvoboda. Horácio, olha só. Que tal? Gostou? Foi formidável. Aí James começou a ser promovido no banco. Terceiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro vice-presidente. Finalmente estamos chegando na origem dos seus problemas. Não está vendo? Você se sente excluída da vida do seu marido. Então, você compensa a falta de atenção dele. É assim? Desesperada, comecei a inventar Robbins. O primeiro foi James. As coisas ainda estavam muito no ar. Então, comecei a inventar Robbins para o James. James! James! Olha só, olha aqui! Boa, menina. Bom rapaz. Bom, pelo menos ele me cumprimentou primeiro. Não deu nada certo. É engraçado. Só havia um Rob que parecia me alegrar. O roubo. Não, roubo não. Isso é forçar demais. Você só cometeu um pequeno furto. Por favor, por favor, Gregory. Eu prefiro pensar que é roubo. É mais emocionante. Penélope, quantas vítimas você já roubou? E quem você escolhia para roubar? Ah, roubar ou não? Furtar. Ah, não sei. Apenas pessoas. Ah, pessoas. Pessoas que eram sócias nos negócios do seu marido. É, por algum motivo. Eu os odiava muito. Onde James e eu fôssemos, não nos afastávamos do mundo das finanças. A declaração do presidente sobre taxas é uma pressão de vendas no mercado, ainda que ele tenha retirado... Vamos dar um mergulho. Não, eu não posso, sabe? Vamos. Em Newport era a Juliana Keller. Eu me senti muito bem, sabe? Uma das maiores depositantes do banco. Eu comia aquele cachorro quente. Vamos. Não, por favor. Depois daquilo, não encontramos mais a senhorita Keller. Mesmo quando íamos dançar, como aquela noite na boate. Mais cedo ou mais tarde, os amigos banqueiros de James conseguiam estragar nosso divertimento. Bom, mais cedo ou mais tarde, terei que discutir negócios com eles. Ora, essa, por que não? Você não dança com eles no banco? Eu te amo, querida. Mas que bom que eu não tenho que resolver negócios com você. Bombinhos apaixonados. Oh, la Bostela. Ah, não é maravilhosa? Quando a música parar, todo mundo vai ter que cair no chão, hein? Só tive que pegar. Que tal? Tiara de diamantes, três brochas, nove braceletes e um cordão. Em minha melhor atuação foi quando peguei... Peraí, pare. Pare com isso. Mas tem muito mais. Eu posso falar horas seguidas. Talvez você possa, mas eu não. Gregory, não fica deprimido com isso, não. A depressão é um luxo não permitido a um psiquiatra experiente. Ah, isso é bom. Porque é um lado brilhante em toda essa história. Oh, me ilumine, me ilumine. Bom, do jeito que meu casamento estava indo e do jeito que eu estava nervosa, se não fosse a minha cleptomania, eu já tinha ficado um pouquinho louca. Penny, você tem ideia de como é difícil ser seu analista? Ah, Gregory, devia ter me conhecido antes do dia em que me conheceu. Eu era insegura, frívola. Posso até mesmo dizer vazia. Graças a Deus me encontrei. Tchau. O que você acha que significa sempre esquecer os sapatos, Gregory? Por que tanta pressa? Você não tem sete minutos. Ah, você fica me devendo. Estou indo para a galeria do Park Lane. Tem um Rembrandt lá que é um luxo. Rembrandt! Penny, você não... Taxi? Taxi! Gregori, por que... Polícia. Podem ter me seguido. Polícia? Gregory, o que você fez? Nada, eu não fiz nada. Se não fez nada, por que a polícia está seguindo você, Gregory? Penélope, eu não quero discutir isso agora. Agora não. Diga-me onde. Onde escondeu o dinheiro? Que dinheiro? O que quer dizer que dinheiro? Você sabe? O roubo. O roubo. Ah, esse dinheiro. Olha aqui. Sinceramente, isso me deixou muito preocupada. Eu não podia deixá-lo guardado em nenhum lugar. Isso seria muito perigoso. Eu carrego ele comigo. Tchau. O tenente Bixby, ele sabe. Ele foi lá me ver. Bem que eu achei ele ontem meio estranho. Estranho como? Eu não sei. Assim... culpado. Por que ele se sentiria culpado? Ah, não interessa. Penny, me ouça. Você tem que devolver aquele dinheiro ao banco hoje. Já. Mas como? Eu não posso ir ao banco e entregar esse dinheiro. Bom, eu já pensei nisso. Me dá o dinheiro e eu vou colocá-lo no caixa eletrônico noturno. Ah, Gregory, eu não queria que se envolvesse. Nem eu. Vamos, todo ele. Obrigado. Oh, Penny. Penny. Muito bem. Como estou? Assustado. Não, estou falando aqui em cima. Como o Batman. Obrigado. Gregory, você é tão gentil. Por que insiste em fazer isso? Porque estou apaixonado por você. Porque estou louco por você. E quando eu digo louco, estou usando a palavra clinicamente. Mas outro dia, você não falou que... Esqueça, esqueça, esqueça. Agora vamos sair daqui e tentar agir naturalmente. E se desligar a fazer isso aqui. Não se preocupe. A campainha deve trazer alguém. A campainha entrará, todo mundo. É um alarme contra ladrões. Suponha que nos revistem. E daí? Não roubamos nada? Hoje não, mas o que acha que é isso aqui? Eles não se atreveriam a nos desvistar. Ei, alguém! Ainda não, ainda não! Ei, alguém, por favor! Boa noite, por favor, quer abrir a porta? Mas vocês dois aí, o que pretendem? Nada, eu juro. O administrador, por favor. Eu sou o administrador. Onde estavam escondidos quando fechamos? Atrás daquela coluna. Não estávamos escondidos, estávamos em pé, estávamos parados. Mas o museu já está fechado. Esse é o problema. Se estivesse aberto, poderíamos sair. E não se atreva a nos revistar. Ou chamaremos a polícia. Penélope, ela não falou sério. Você não falou sério. O que a senhora é moça? A senhora é biruta. Não estou nem aí para o que o senhor está dizendo. E para sua informação, é a última vez que venho a essa galeria. Onde, Gregory? Então. Onde? Onde está a vida? Bom dia. Alô? Hein? Ah. Sei. O quê? Tem certeza? Ah, é muito difícil de acreditar. Em meia hora. Volta logo. Quem era, querido? O banco. É? E o que queriam? Quem queria o quê? O banco. Queriam falar comigo, ora. Sobre o quê? Sobre o banco. Ah. Onde é que eles escondem a seção financeira? Desde quando você se interessa por assuntos monetários? Eu só estou demonstrando o interesse de esposa. Eu só esperava... Bom dia, Tocha. Bom dia, senhora. Eu só esperava que pintasse alguma notícia sobre roubo. Como? Boas notícias sobre mais notícias. Você pode receber... o dinheiro de volta. Isso não estaria na seção financeira. Estaria na parte religiosa, em milagres. Você já recebeu mil dólares de volta, querido. Receber o resto de volta do mesmo jeito, eu não quero. Eu iria à falência. James, você ainda não entendeu aquilo, não é? Eu entendi, eu entendi. Por favor, não explique de novo. Eu continuei na mesma. Estou encantado, maravilhado. Você ficou em igualdade. O doutor Mannix diz que você é teimoso. Ah, o doutor Mannix diz isso, não é? Diz sim. E como o doutor Mannix sabe disso? Eu contei a ele? Eu conto tudo a ele. Conta tudo mesmo? Tudinho. Sobre mim também? Mas é claro. Eu vou ter uma conversa com esse médico. James, isso é maravilhoso. Não tem ideia de como ele pode ajudá-lo. Eu? Mas eu não preciso de ajuda. Então, por que desperdiçar dinheiro? Tenente Bixby. Seu dinheiro. Nós o recuperamos todo. Eu sabia. Sem dúvida, eu subestimei Bixby. Pensei que gostaria de ir até a delegacia, sabe? Também prendemos a garota que o roubou. Eles a estão levando para o interrogatório. Toshi, meu chapéu. Eu não entendo. Confesso que isso também me surpreendeu. Eu achava que já tinha esse caso todo esclarecido. Eu vou lhe mostrar. Pronto, tenente? Espere um pouco, James. Eu vou com você. Não, 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 querida. Não há necessidade de você se envolver nisso. Não, vou sim. Espera aí. Horácio. E se você prendeu a garota errada? Não prendi, não. Ela estava com dinheiro quando a pegamos. Muito bem. Por aqui. Oh, boneca. Você é nova aqui, não é? Eu não me lembro de ter conhecido você com o pessoal da noite. Qual é o seu nome mesmo? Penélope. Ah, o meu é Honey Sacker, Rose. Você deve estar indo muito bem. Isso até parece com o Mickey de verdade. Tudo bem, senhorita Rose. Agora relaxe um pouco. Isso não foi ofensa, senhora Elwood. A moça no Mickey verdadeiro é a esposa desse cavaleiro, que é o presidente do banco que você assaltou. Ah, ela parece muito bonita para ser uma... Qual o seu nome, Honey? Olha, eu já disse. Honey Sacker Rose. Minha irmã é Mexicali Rose. Eu sei. As rosas da Washington Square. Huntington West Virginia. Ah, nós já fomos lá uma Virgimes, lembra? Penélope, por favor, vamos acabar logo com isso. Honey Sacker, agora seja uma boa menina e nos dê uma confissão completa. Está certo. Eu estava passeando com o meu gato na Parque Avenue por volta de três horas da manhã, quando de repente eu vi aquilo na calçada. Praticamente. Correção. Você entrou no meu banco às três horas da tarde, dois dias atrás e roubou o dinheiro. Não, espere um pouco. Eu me pareço com uma pessoa que assalta bancos? É claro que não. Ora, que isso? Estou andando com o gato às três horas da manhã? Eu não vejo nada de errado nisso, é. Talvez ela trabalhe à noite. Trabalhe? Bem. Sim. Você viu? Eu fico feliz por termos resolvido isso. Penélope, eu acho que você não está entendendo direito, sabe? A acusação que pesa sobre a senhorita Rose não é por andar com o gato, é por roubar o banco. Ora, mas é mentira! Eu nunca coloquei os pés dentro daquele banco, eu juro! Acredito em você. Mas eles não acreditam. Olha só a cara deles. Puxa, eles não querem me prender só por 30 dias. Eles querem me trancar e jogar a chave fora. Honey, agora preste atenção. Você só está piorando as coisas, continuando com essa história maluca. Ora, essa é a única história maluca que eu conheço. Tudo bem, guarda. Quer tirar ela daqui? Não, não, espere, espere. Bom, eu admito. Eu menti. O dinheiro não estava na calçada. Ele estava saindo pelo caixa eletrônico. Bom, eu ia devolvê-lo, talvez até pegar uma recompensa depois. Mas isso não é ser ladrão de bancos. É, não é do jeito que eles dizem. Espere um pouco. Espere aí. Estão cometendo um terrível engano. Querida, eles sabem o que estão fazendo. Como sabe que ela não está dizendo a verdade? Na minha teoria, podia ter acontecido exatamente como ela falou. Está dizendo que alguém deixou 59 mil dólares num caixa eletrônico no meio da noite? Estou. Quem, senhora Elcott? A mulher, ora essa. A mulher que roubou o banco. E por que motivo, querida? Porque ela estava tentando se livrar dele. Se livrar dele? No mesmo banco que ela roubou. Certamente. E ela jamais quis o dinheiro do banco. Ela só roubou. Por que? Por que? Por que o quê? Porque não podia evitar. Nós agradecemos a sua ajuda, senhora Elcott. Mas a sua teoria está baseada na simpatia pela suspeita. Não em fatos. Tudo bem, guarda. Não. Por favor. Vocês queriam uma confissão, e farei com que tenham uma. Muito obrigado. Mas a senhorita Rose não vai falar. Não, da senhorita Rose não. Da ladra do banco. Da mulher que roubou o seu banco. E fugiu de peruca ruiva e de roupa amarela. Eu. Sinto muito, James. Eu explico mais tarde por que tinha que ser o seu banco. Mas agora, o mais importante é que todo mundo saiba a verdade. Para que essa pobre e inocente moça não tenha que ser presa. Então, se chamar um estenógrafo, eu vou editar a confissão inteira. Senhora Elcott, acho que está muito tensa. É melhor levá-la para casa, para descansar um pouco, entende? Você não acredita em mim? Nenhum de vocês? Vocês não reconhecem a verdade quando ela está na cara de todo mundo? Você acha que eu sou louca, não acha? Não, não, não. Espere aí. Não é nada disso. Espere aí. É que... Bom, às vezes todos nós precisamos de ajuda. Mas acontece que eu não preciso de ajuda. E a minha cabeça nunca esteve tão clara quanto está neste momento. E no que diz respeito à minha necessidade de ajuda, posso garantir que vou ao psiquiatra cinco vezes por semana. Guarda. Sinto muito, senhorita Rose. Mas não se preocupe. Não ficará aqui por muito tempo. Farei com que acreditem em mim, eu prometo. Obrigada. Mas sabe de uma coisa, senhora Elcott? É uma vergonha. Nem eu acredito na senhora. Minha pobrecinha. Ah, estou tão decepcionada com você, James. Por que não acredita em mim? Acreditar que é cleptomaníaca, uma ladra, um assaltante de banco? Você acreditaria isso de mim? É claro! Se você realmente quisesse que eu acreditasse que era um ladrão, eu acreditava, porque confio em você. Mas como eu posso acreditar em você? Ontem à noite você estava ao meu lado na cama? O que é de errado nisso? Somos casados. Mas escuta, mas o dinheiro, querida. Ah, o dinheiro. Gregory devolveu para mim. Gregory devolveu para mim. Aliás, ele não fez um serviço perfeito. Ele não estava fazendo um bom serviço para ajudá-lo, aumentando as suas fantasias. Sabe por que Gregory acha que roubei o seu banco? Porque você presta mais atenção nele do que em mim. Você quase não olha mais para mim, James. Você sabe que eu olho o que você quer. Diga o que você quer. Qualquer coisa. Tudo o que quiser, querida. Olha, há uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Uma coisa que significa muito para mim. Pode dizer. Eu queria dar um grande coquetel para todos os seus amigos. Um grande coquetel? Não vai dizer um motorista para te deixar no banco? Isso. Por favor, ela está. A senhora Helicote. Quem quer falar, por favor? Amigos. Anônimos. Senhor e senhora Anônimos. Pois não? Lembra de Sadaba? E Daki? Claro. Sente-se, senhora Helicote. Posso fazer alguma coisa por vocês? Por nós, nada. Nós faremos uma coisa por você. Bom, eu vou receber os convidados. Se estão aqui para me vender um vestido. Muito mais importante do que um vestido. Viemos lhe vender liberdade. Oh, é uma causa maravilhosa. Estou sempre interessada em liberdade para todos. Principalmente para você. O cheque já. Quanto é que você quer? 25 mil dólares. 25 mil? E... E... Para que é? Para manter uma bolsa bonita fora da cadeia. Sadaba sabe que a senhora Helicote roubou o banco do seu marido. Você sabe? Sabe? Tem certeza mesmo? Você não ouviu ela dizer? E pode provar? Ha, 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 ha. Sadaba é boba? É claro que pode provar. Como? Como? Aqui está uma fotografia de uma revista de dois anos. Reconhece a moça? Sou eu? Não, a revista é minha. Dung, meu querido, nem o que está escrito. No almoço de caridade, a senhora James Helcote, de Nova York, usando um traje amarelo claro desenhado por Givenchy. Sou eu? Com a roupa amarela? Ai, se alguém me visse assim. Você está me chantageando? Chantagem e uma ofensa criminosa. O que estamos tentando fazer é trocar por 25 mil dólares. Boa troca. Vamos supor que eu não pague. Mas pagará. Se não, vamos mostrar isto ao seu marido. Ai, ha, ha, ha. Posso acreditar? Tenha a minha palavra. O que ela quer dizer com acreditar? Oh, ele deve chegar a qualquer minuto. Esperem. Então, talvez o marido esteja na jogada também. Hã? Então, talvez a gente não deva mostrar a ele. Mas é preciso. Esperem. Essa não. Mas talvez a gente leve a revista à polícia. Agora mesmo. Rápido. O que diz sobre isso? Tá bom. Eu vou com vocês. Não. Doug, tem alguma coisa cheirando mal por aqui. Vamos. Não, não. Esperem. Por que vão embora? Vamos engolir a porta. James, vai chegar daqui a pouco. Vocês não podem fazer o que eu vou. Engolimos a porta. Não, James. Querido. Graças a Deus que chegou. Querido. Esta é a princesa Sadaba e Ducky. Eles vieram aqui fazer chantagem comigo. Princesa Sadaba, por favor, explique ao meu marido por que está me chantageando. Viemos ver o interesse de sua esposa num vestido de baile. Estávamos conversando e de repente ela nos falou de chantagem. Isso não é verdade. Eles têm provas reais de que eu roubei seu banco. Que banco? Senhor Elkert, eu detesto dizer, mas acho que está casado com uma mulher perturbada. Minha esposa não tem se sentido bem ultimamente. James, você vai acreditar neles ou em mim? Você está imaginando coisas de mim. Imaginando coisas? Imaginando coisas? Então, tá bom. Pergunte a ele o que ele está comendo. Desculpe, senhor. O que está comendo? É eu... um pequeno lanche. Obrigado. Vamos, Alteza. Eu sinto muito. Gostaria de me desculpar de alguma forma. Teria um sal de frutas. Vamos! James, meu querido amigo, mas que festa divertida. Quando é que Penelope vai aparecer? Talvez esteja com dificuldades com o zíper. Eu vou lá ver. Dr. Mannickson. Eu não sabia que psiquiatras atendiam em casa. Eu sou um convidado. E tem um convite, viu? Tinha. Agora não tem mais. Não foi uma coisa um pouco infantil o que fez, não? Quer uma coisa mais adulta? Quer um soco no nariz? Descarregar suas agressões em mim não irá ajudar em praticamente nada. Não irá ajudar como não está ajudando minha esposa. Eu só estou com o caso há três anos. E no final desse tempo, a sua paciente, a sua ex-paciente, está pior do que quando começou com você. O que quer dizer com isso? Eu não estou entendendo bem o que você está falando. Eu explico. Está despedido. Elgort, não pode fazer isso! Penny. Penny. O que é, James? Todos estão perguntando por você, querida. Você não vai sair? Já disse que vou. Quando? Assim que Mildred Halliday chegar. O que Mildred Halliday tem a ver com isso? Você vai ver. Penny. Me deixa entrar e vamos conversar, sim? Penny, quer responder? Penny, abre isso aí. É a maçaneta. Está enguiçada. Eu tenho que pegar a chave de parafusco. Devia procurar nas páginas amarelas. Ou abrir a minha porta. Oi, Mildred. Bem-vindo à festa. Oh, James. Querido, não deixe que falte nada a Mildred. Ah, pobrecinho. Mildred. Quer me fazer um favor? Qualquer coisa, qualquer coisa. Para variar, tente beijar outra pessoa, sim? Ah, sinceramente, eu tento. Mas, sabe, eu não gosto muito. Com escote duplo. Com soda ou com gelo. Com outro escote duplo. Ai, querida, eu vou beber com você. Boa noite. Boa noite. Boa noite, James. Penny, o que é isso? Você vai ver. Ah, querida, senhorita Keller. Que bom ter vindo. Tem visitado o fundo das piscinas ultimamente? Meu? Deve estar enganada. Enganada? Ah, ah, ah. Daphne. Daphne, querida. Da próxima vez que for à discoteca, tenha mais cuidado. Perdeu sua tiara. James, que brincadeira é essa, hein? Penny, querida. Vamos lá dentro, sim. Mildred, por algum motivo elas parecem não querer as joias de volta. Mas você vai querer. Recordação do meu casamento. Penélope, querida. Você sempre teve um ótimo senso de humor. Nunca vi essas esmeraldas em minha vida. Querida, por favor. James, há alguma coisa errada. Terrivelmente errada. Calma. Estou com medo. Penélope, espere. Penélope, espere. Me deixe ir. Ela sabe que bancou uma idiota e está envergonhada. Eu tenho que detê-la. Você vai se arrepender se eu fizer. Vou me arrepender se não fizer. Eu tenho que detê-la. A noite toda. Eu juro que estou cheio de preocupação. Se pensar em alguma coisa... Ora, é óbvio que você falhou para ela. Ela está confusa. E na confusão dela, ela procurará a única pessoa em quem confia. As ordens, Alcott. E agora, acalme-se, por favor. Estamos fazendo tudo o possível. E se sua esposa pressentir algum perigo, sem ofensas, hein? É a mim que ela irá pedir proteção. Senhorita Serena, que nome doce. Obrigada. Eu sempre achei que os nomes têm uma grande influência. Ah! 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 Eu não fiz nada! Eu não fiz nada, eu não fiz nada, ouviu? Para, vá para lá, seu mentiroso! Inquebrado, não é? Desligue essa droga! Obrigado. Me dê isso aqui. Oh, meus ovos galados e meu iogurte, vou processá-lo. Vamos ver quem está por debaixo dessa ridícula máscara. Ela não disse nada sobre torcer em meu nariz quando me deu os 10 dólares. Ela? Quem? Uma pequena brincadeira, ela disse, e eu acreditei nela. Ela com aqueles olhos castanhos, grandes e tristes, e como ela chorava. E como era ela? Jovem, bonita, com longo, branco e... E... e dessa altura? Penélope. Querida. Sou eu! Não é você? Vamos roubar-os! Atrás, enquanto estávamos aqui! Penélope! Espere um pouco, senhor. Já sei. Chega aquele táxi. Não, estou procurando uma garota. Quem não está? Ela deve ter acabado de sair do banco. Com um vestido bonito para a burra? Isso mesmo. Para que lado ela foi? Para o centro. Por que estou me olhando desse jeito, cara? O seu rosto. Meu Deus! Por um momento eu pensei que você fosse minha esposa. Eu já confundi a minha com cachorro. Você disse para o centro. Então me leve para a Rua Central. Departamento de Polícia. Penélope! Eu tinha razão. Você me procurou. Quem mais eu procuraria? Eu continuo sem você? Você não vai acreditar nisso. Mas alguém acabou de assaltar o banco do seu marido. Você não vai acreditar. Mas eu acredito em você. Você assaltou o banco do seu marido? Duas vezes. Duas vezes. Sargento. Acho que esclareci o caso Elwood. Quando eu crescer, quero ser um tiro igualzinho a você. Vai ter que soltar a Rua Central agora, não? Palavra de escoteiro. Já vou, já vou. Bom... Eu acho que nós não vamos nos ver mais, não é? Você não vai me prender? Só se o presidente do banco não retirar a queixa, o que é bem improvável. Obrigada, Horácio. Não há de que, Penélope. Foi uma grande carreira de crime enquanto durou. Uma das melhores. Uma das melhores. Um... Senhor Elwood, vamos entrar. Eu nunca a vi bebendo antes das cinco. São cinco horas em algum lugar. Ah, você não é Penélope? Você ouviu isso? E ele manda a esposa para o médico de malucos. Ah, eu acho que a sua resposta não está no whisky. Gregory! Gregory! Eu disse que você iria me procurar. Quem mais eu iria procurar? Ah, graças a Deus que está sã e salva. Salva sim, mas não sã. Gregory, estou com muito medo. Deve haver alguma coisa errada comigo. Eu não posso colocar na minha cabeça que eu não roubei aquelas joias. Pelo amor de Deus! Eu tenho certeza de que roubei. Você roubou as joias, sim. Mas as suas vítimas eram bandidos piores do que você. Elas cobraram a companhia de seguros por suas perdas sem dúvida. Então, naturalmente, não quiseram as joias de volta. Gregory! Então, estou completamente curada. Está? Estou! Eu não disse. Acabei de roubar o banco de James outra vez. E você está completamente curada. É claro! Porque durante o tempo em que eu fazia aquilo, eu chorava sem parar. Será que não entende? O roubo não me deixou mais contente. Ao contrário, me fez sentir péssima. Então, isso significa que eu não sou cleptomaníaca. Isso é uma maravilha! Isso é terrível. Fim dos roubos. Fim dos hobbies. Fim do casamento. Estou me sentindo mal. Isso é maravilhoso. E agora? Ora, pode se casar comigo. Eu sei que parece antiético. E talvez tenha dificuldade em transformar essa minha imagem do pai na imagem do amante. Talvez eu seja muito alto para você. Velho demais. Talvez você não tenha espaço suficiente no seu armário para as minhas roupas no seu apartamento. Eu ronco muito. E tenho uma úlcera. Doutor Nobler! Eu preciso de ajuda! Como você pode fazer isso comigo, Penélope? Você sabe que eu não aguento rejeição. Penélope! Doutor Mannix! O senhor... O senhor tem que me ajudar. Para todo lugar que eu olho, eu só vejo Penélope. No banco, no táxi, na delegacia. E agora mesmo, quando eu entrei, o senhor me pareceu a Penélope. Eu sei que tudo é decorrência do amor e da falta que eu sinto dela. E de me sentir culpado por tê-la posto de lado por causa da droga do banco. Mas o melhor é não incomodá-lo com isso, doutor. Por favor, não pare! Agora não pare! Está chegando na parte boa. Agora que eu estou ficando louco mesmo, o senhor tem até a voz dela. Se houvesse outra saída, se eu pudesse encontrá-la... E lhe dizer o quanto preciso dela. Você precisa de ajuda, doutor Mannix? Atualmente, todo mundo precisa. A única diferença é que nós, desajustados, bem ajustados, percebemos isso a tempo. Além disso, a melhor ajuda de todas é a que recebem em casa. O que significa eu esquecer os sapatos? Bem, que você está recuperado, querido. Por favor, tchau! A CIDADE NO BRASIL